Jorge e Matheus surpreende ao anunciar que irão empresariar cantor sertanejo E tem mais nomes aí, mais duplas sertanejas entrando pro escritório, hein? Roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando um like aí, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Se você gosta da dupla Jorge e Matheus, notícia fresquinha aqui pra você Se inscreve no canal pra você receber novidades aqui do canal Notícias, curiosidades, polêmicas Aqui a gente não tem mimimi, ai, não sei o que, não sei o que A gente fala tudo sobre o sertanejo aqui Até joguei minha corra de patada Então se inscreve aí e segue a gente lá no Instagram Vamos atingir 100 mil seguidores lá no Instagram Corre lá no TV Meu Sertanejo e a gente posta muita notícia por lá também, hein? Bom, turma, a dupla Jorge e Matheus acabou surpreendendo a todos Ao anunciar que irão ser empresários de um cantor sertanejo Nesta tarde de segunda-feira A dupla Jorge e Matheus, eles estão criando um novo escritório E estão contratando novos artistas para este escritório Pra quem não sabe, a dupla Jorge e Matheus Que passou a sua carreira inteira, né, no escritório da Audio Mix Eles acabaram rescindindo, acabando o fim do contrato Ninguém sabe como é que foi, né, essa saída da Audio Mix Já que a dupla Jorge e Matheus ficou a vida inteira aí, né, na Audio Mix Porém, depois de eles saírem Eles voltaram a fazer algumas parcerias com o pessoal da Audio Mix Acredito que eles vão continuar fazendo Vila Mix, né Porém agora com uma autonomia maior, né Já que eles mesmos, né, eles e o Wendel Que é o empresário da dupla Vão ter uma autonomia maior Porque neste exato momento Jorge e Matheus tem o seu próprio escritório E aí vocês sabem que existem diversos escritórios Podemos dizer que um dos nomes mais conhecidos aí do mercado sertanejo É a Work Show Que tem Henrique Juliano, Zeneto Cristiano, Maia e Maraíza Marília Mendonça, Luiz e Maurílio, Neto Henrique Uma pancada de artista tá na Work Show, né Tem outro escritório também muito forte Que é a Balada Music do Gustavo Lima Que tem o Gustavo Lima Felipe Araújo, entre outros cantores lá na balada Tem outros também, outros escritórios fortes Como o da NA Produções Artísticas Que tem a Nayara Azevedo, Icaro e Gilmar Enfim Agora tem um novo escritório aí no mercado sertanejo Eu recebi a informação duas semanas atrás Mas não podia lançar, né Porque tem que esperar de forma oficial E hoje foi anunciado que o Jorge e Matheus Serão empresários da promessa, podemos dizer, né Ou da realidade, né Que é o cantor Hugo Henrique Quem não conhece o Hugo Henrique Ele se destacou, né No começo da sua carreira Como o Cristiano Araújo Mirim, né Ele que teve uma mídia muito forte Associada ao Cristiano Araújo Mas o Hugo Henrique não ficou preso, né Neste papel, podemos dizer Que seria o novo Cristiano Araújo Cristiano Araújo Mirim O Hugo Henrique acabou se desprendendo, né Dessa imagem E seguindo a sua carreira Ele já fez diversos sucessos Acredito que o sucesso maior do Hugo Henrique É a música Mala Que tocou o Brasil inteiro Ele explodiu com essa música E ele vem numa crescente absurda Por quê? O Hugo Henrique, ele foi revelado quando criança Não lembro quantos anos ele tinha Cinco, seis anos de idade, né Quando ele foi lá no Raul Gil Interpretou o Cristiano Araújo E quando uma criança, né Aparece assim Como destaque A gente nunca sabe se Ele vai se tornar um grande cantor Quando crescer, né Porque muda a voz A gente vê diversos artistas aí Que aparecem em The Voice Kids Entre outros programas No Raul Gil também Ele se destaca como criança Porém quando cresce, né A voz muda, a voz altera Então normalmente Alguns artistas não chegam a fazer sucesso Quando crescem Já o Hugo Henrique Ele vem mantendo a qualidade E a sua voz não vem mudando Tanto assim E isso é muito interessante Se notar no Hugo Henrique Além de ser um excelente compositor Diversas músicas de sucesso aí É da caneta do Hugo Henrique O menininho tem um talento E um futuro muito promissor E o Jorge Matheus, né Acabou empresariando E eu acho que vai ser muito bom Para o Hugo Henrique Que agora ele pode ter, né Participar de grandes eventos Pode participar Abrir show de Jorge Matheus Entre outras coisas Fazer feats com diversos artistas aí Eu acredito que a partir deste momento O Hugo Henrique pode se tornar uma realidade Com o apoio do Jorge Matheus Além do Hugo Henrique, turma Tem outros três nomes Que eles vão confirmar Mas eu não posso trazer para vocês Podemos se dizer aqui Que são duas duplas E o outro nome Eu vou deixar Vou deixar Deixar em silêncio aí Esperar eles anunciarem, né Porque eu não gosto De dar furo de notícias assim Se as pessoas não autorizam, né Mas Podem esperar que O escritório do Jorge Matheus Junto com o seu O seu empresário aí O Nux Vão vir para bagunçar Tudo, rapaz Cê tá doido E aí, turma O que vocês acharam dessa notícia? Hoje estamos indo para Goiânia Eu vou ficar uma semaninha lá em Goiânia E A gente já gravou alguns vídeos Vamos deixar gravado aqui para vocês E se sair alguma notícia A gente grava lá de Goiás Do Goiás mesmo para vocês, tá bom? Tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho, turma Fum Tchau 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 Tchau